E por falar em seres super poderosos que fazem o maior sucesso no cinema, vem aí uma nova aventura do universo Harry Potter. O novo filme da série Animais Fantásticos conta o passado de alguns dos personagens mais importantes da vida do bruxi inglês. Hogwarts, a escola de mágica mais famosa do cinema, está ameaçada mais uma vez. Agora, por um poderoso feiticeiro das trevas. A história de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, se passa em 1927, muitos anos antes, da saga do bruxinho Harry Potter. Alguns personagens já conhecidos do público voltam de cara nova, como o mago Alvo Dumbledore. As pessoas ficam me chamando de Jovem Dumbledore, apesar de eu já ser um cara de meia-idade com muitos pelos crescendo nas orelhas. Ele é o único capaz de revelar os segredos do malvado Grindelwald, preso no final do primeiro filme sobre essas criaturas extraordinárias que colocaram Nova York em pânico. O personagem de Johnny Depp agora está solto e quer dominar todos os seres não mágicos do mundo. Mas Dumbledore não quer, ou não pode, encarar o vilão. Eles tinham uma relação quando eram jovens que foi de alguma forma abalada. E isso mexeu com os dois para sempre. Foi cada um para um lado, para o bem e para o mal. Sobrou para o mago Newt Scamander, que recebe de Dumbledore a missão de deter o poderoso rival. Daí pra frente, é um show de feitiços. Bichos estranhos e efeitos especiais. Eu resolvi fazer um teste para saber se o elenco aprendeu mesmo a usar a varinha mágica. Tem toda uma técnica. Você mexe com a mão e faz assim com a outra, bem delicadamente. E se você pudesse lançar um feitiço de verdade, qual seria? Eu tentaria tratar a minha insônia. Ia tirar um cochilo de cinco minutinhos. Só uma soneca. Eu ia me teletransportar para uma praia no Brasil. Zoe Kravitz já foi para o Brasil algumas vezes acompanhando o pai. O cantor Lenny Kravitz. Eu cresci vendo os filmes originais e quando era criança sonhava em ir para Hogwarts. Ainda bem que nunca desisti do meu sonho, porque finalmente consegui. A personagem dela, Little Strange, é nova no filme. E como tudo por aqui, cercada de mistério. Os fãs de Harry Potter vão perceber que ela tem o mesmo sobrenome de outra vilã na saga do bruxinho. Madame Bellatrice Lestrange, uma das seguidoras do Lord Voldemort. Mas nem varinha, nem feitiço conseguem fazer os atores abrirem o bico sobre o que acontece no filme. A única coisa que sabemos é que outras três sequências ainda estão por vir nos próximos anos. O futuro do mundo mágico de Harry Potter está garantido. O futuro do mundo mágico de Harry Potter está garantido. O futuro do mundo mágico de Harry Potter está garantido. O futuro do mundo mágico de Harry Potter está garantido. O futuro do mundo mágico de Harry Potter está garantido. O futuro do mundo mágico de Harry Potter está garantido. O futuro do mundo mágico de Harry Potter está garantido. Obrigado.